Salve galera, vamos dar início ao combate aí, ó, faixa verde contra faixa azul, rapaziada. Lembrando aí, ó, que é um confronto aí de duas faixas, né, bem próximas uma da outra. Chamou pra guarda ali, conectou bem uma guarda fechada, a garota de faixa verde aí com uma guarda bem ofensiva. Já a faixa azul, muito tranquila, chamou ali pra famosa cadeirinha, né, tentando desfazer aí aquela guarda fechada ali, aquela adução na perna ali que tá tentando de qualquer jeito ali escalar, quebrou a postura aí puxando a lapela, opa, quase raspou, né. Conseguiu conectar bem os dois pés na virilha ali, lembrando que esse vídeo é um oferecimento do canal FES, mas se você não conhece o canal FES, o link tá aqui embaixo, corre lá pra conhecer aí o canal FES, que cobre todas as lutas aí, rapaziada. E faz um trabalho muito bom, de novo ali na guarda fechada, muito ofensiva, mais uma vez bem calma a faixa azul, fazendo ali, ó, chamou pra cima, conseguiu mais uma vez quebrar a postura, quase levou de dela arriba, conseguiu conectar ali um triângulo, né, mas não tá com ângulo muito bom, fazendo uma boa defesa a faixa azul, mantendo a calma, conseguiu executar uma boa defesa, mas tá trabalhando bem a guarda ali, bem flexível a faixa verde, ataca muito, ataca bastante, as duas aí mostrando um bom jiu-jitsu, né, um jiu-jitsu aí bem técnico, as duas executando aí, uma tentando passar, a outra tentando raspar, e o que me chama atenção é que sai de uma, entra noutra, né. Olha lá, a faixa azul sempre atacando por baixo ali, a faixa verde sempre atacando por baixo, e a faixa azul sempre tentando passar. Então, uma luta bem movimentada, né, uma luta bem movimentada, ó, conseguiu raspar ali, né, deu aquela barrigada, já comemorou, né, não sei se deveria ter comemorado, embora tenha feito aí dois pontos da raspagem, mais quatro da montada, tá com seis pontos na frente, mas é aquela velha história, né, a luta a gente só comemora no final. Conseguiu fazer uma inversão aí, ó, a faixa azul, muito calma essa faixa azul, e já saiu numa homoplata a faixa verde, muito técnica essa faixa verde, a faixa azul consegue levantar ali, ó, na força do ódio, consegue inverter ali, ficar por cima, porém o árbitro manda parar ali e voltar pro centro do tatame, né, conseguiu uma vantagem ali, e a luta tá desenrolando muito bem, duas guerreiras, ó, double pull aí, ó, as duas chamaram junto pra guarda, agora é a vez da faixa azul fazer a guarda, né, tá ali, conseguiu tirar esse triângulo aí da cartola, um momento de distração da faixa verde, faixa verde foi olhar pro placar ali, a faixa azul aplicou bem esse triângulo, tá bem arrochado, tá bem fechado, tá resistindo bravamente ali a faixa verde, mas tá difícil, uma missão bem difícil ali pra faixa verde, porque eu tô sentindo a pressão daqui, hein, e tá ruim, ela apagou, e apagou, rapaziada, apagou, é aquilo lá, né, comemorou um pouquinho antes, né, a luta só acaba no final, caiu ali sem som, sem imagem, a faixa azul conseguiu tirar esse triângulo da cartola, né, tá ali agora arrumando a faixa, enquanto que a faixa verde tá pensando no que aconteceu, né, qual foi o momento ali, eu acredito que ela se distraiu, olhando aquele placar ali, ou olhando pro técnico, e mérito total aí da faixa azul, lembrando que provavelmente aí uma é faixa azul, porque deve ter um ano a mais, né, uma deve ter 15, outra deve ter 16, ó lá, caiu sem som, sem imagem, deixa aí seus comentários, rapaziada, e curta o canal FES, oas!